Aí o plano de vida familiar chegando nesse momento aqui, o plano de vida familiar chegando pra pegar um corpo e se encontra aqui o acidente que aconteceu em Mirangaba E aí meu nome, como é que tá você? E aí meu querido? Tudo bom? Bom dia. Você veio buscar o corpo de onde? É, um corpo que tá aqui é do, teve um acidente no coqueiro, mas eu acho que a pessoa que vai pra Paranazinho Paranazinho É, mas é outro colega que vai vir, que eu estou indo para o Canabravo É outro que tem Fala um pouco a respeito do plano de vida familiar Plano de vida familiar Eu costumo dizer, não é porque eu trabalho aqui e a gente não pode encomendar, o plano é excelente Quem tem condições de fazer um plano articular é outra história, mas na hora da dificuldade, o plano de vida familiar De 27, 33 e de 60 Cobre quantas pessoas? 10 pessoas no plano, pode colocar Até Salvador é pelo plano, daí você paga a diferença de quilometragem, mas estamos aí, rodando o Brasil todo Esse dia nós estivemos em Uberlândia, ficou mais fácil enterrar a pessoa aqui do que fazer o funeral em Uberlândia Vamos buscar Eu estou de assistência, família sossegada e tranquilo Ok então Plano de vida familiar E o telefone é o 74-3621-2290 2290, zap também E estamos aí Ok Muito bom Valeu meu amigo